Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo, Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes, Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis, Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor está falando da nossa geração, porque também nós nos assemelhamos com as pessoas da sua geração, No tempo de Jesus, as brincadeiras de crianças eram um pouco diferentes. As crianças gostavam de duas brincadeiras, fazer representações do matrimônio e fazer representações dos funerais. Era uma brincadeira muito comum. E é justamente por isso que Jesus aplica ao que acontecia à sua geração, ao que acontece também com a nossa geração. Não que as nossas crianças brinquem disso, mas quando algumas crianças propunham a brincadeira do matrimônio, as outras diziam, não, nós queremos brincar de funeral. Ou seja, querer fazer sempre o contrário. Nunca acolher o que é proposto. É justamente esse o cerne do evangelho de hoje e da liturgia. Deus propõe, mas eu sou sempre o do contra. Deus me propõe um caminho, Deus me propõe situações e realidades, mas eu sempre quero fazer do meu jeito. Eu quero ir sempre contra a vontade de Deus. e isso nas realidades humanas, terrenas, que nós encarnamos esta rebeldia interior de nunca querer o que Deus quer. Querer só o contrário. Você já deve ter convivido ou deve ter alguém próximo a você que as pessoas considerem sempre aquele ali, aquela ali é do contra. Você já ouviu essa expressão, não é? É o do contra. Pois é essa a realidade que está expressa aqui no evangelho. E para ilustrar isso ainda mais, Jesus deu dois exemplos, porque agora nós vamos encarnar isso na realidade espiritual. Ele trouxe o exemplo de João Batista e de Jesus, para falar dos dois jogos de Deus, as duas brincadeiras de Deus, para tentar alcançar o coração do ser humano. Primeiro, a figura de João. A figura de João, porque quando o homem comete o pecado, quando o homem se atrela ao pecado, Deus chama ele à conversão, à renúncia, chama ele a este luto interior, ao arrependimento, a tomar consciência do que fez. E aí muitas vezes é bom também as lágrimas, o choro, o choro da dor de ter ferido o coração de Deus. João representa esse funeral interior, que muitas vezes nós temos que experimentar quando nós ofendemos a Deus. E por isso precisamos pedir constantemente o Espírito Santo, para que não se extinga dentro de nós esta voz de Deus. Por isso que nós precisamos do batismo no Espírito Santo diário na nossa vida. Porque senão, enquanto a gente era para estar chorando, nós vamos estar rindo. Vamos estar rindo, cometendo pecado mortal. Vamos estar achando graça, sendo que era o apelo à conversão. João então pede isso, pede renúncia. E aí onde vem o do contra? Não, imagina, mas Deus é bom. Essa coisa de ficar falando em pecado, isso é fanatismo. E a bondade de Deus, onde que fica? E a misericórdia de Deus, onde fica? E muitas vezes, a bondade e misericórdia de Deus sendo usadas para encobrir as nossas vergonhas, as nossas mazelas. Então entra muitas vezes esse Espírito do contra, que não quer colocar o dedo na ferida. que não quer desmascarar o pecado que muitas vezes nós carregamos. O Senhor está nos chamando, pela voz de João Batista, a esse luto interior, a esta dor de ter ferido o coração de Deus, a um processo de arrependimento, de mudança de vida, e nós estamos no do contra. Não, Deus é bom, Deus perdoa tudo, vai ficar tudo bem. Não. ouvir a voz do Senhor, ouvir o apelo de Deus que nos chama a esta lamentação, a contemplar o nosso próprio funeral, porque quem atrela a sua vida ao pecado, escolhe o pecado como um projeto de vida, já sabe a sua paga. São Paulo nos recorda isso, que o salário do pecado é é a morte. Então, a gente já sabe. Agora, do outro lado, o outro jogo de Deus é em Jesus. Porque em Jesus, nós contemplamos o homem bom, o homem que vive na graça de Deus, o homem que vive próximo de Deus. Aí, ele é chamado à verdadeira liberdade dos filhos de Deus. ele é chamado à alegria, à festa, a comer e a beber, inclusive com os pecadores, porque ele sabe quem ele é. Por que Jesus não tinha problema de se aproximar de pecadores, dos publicanos, a fazer refeição com eles? Porque ele sabia quem ele era. Sabia quem ele era e não negociava quem ele era. Jesus tinha clareza da sua identidade, então ele podia estar em qualquer instância, em qualquer situação, porque ele sabia quem ele era. Ele estava debaixo da lei da liberdade. Ele estava vivendo livremente o seu amor ao Pai do céu, manifestando o seu amor pelos pecadores. Então, é esta a realidade. Aí vem o do contra. Não, imagina, mas Deus é justo, mas Deus é lei, mas Deus condena isso, não pode. como pode aproximar de um pecador? Aí entra em cena os benditos, os escrupulosos, que acha, até consegue enxergar a pulga de longe, pelo em ovo, os escrúpulos, e isso desce para todas as realidades da nossa vida espiritual, é escrupuloso na hora de se confessar, se acha tão puro que na hora da confissão também manifesta os seus escrúpulos, e aí vai disseminando esses escrúpulos em tudo. Por quê? Porque não sabe viver o tempo da liberdade, não sabe viver debaixo da alegria dos filhos de Deus. Aí se tornam detentores da verdade, e até fazem, provocam divisões dentro da igreja, e chamam isso de apostolado da fé. Tem a coragem de chamar de apostolado da fé os ataques, as ofensas, as cisões, as críticas ácidas, estão do outro lado, não sabem dançar a dança da alegria, não sabem viver na liberdade dos filhos de Deus. E com isso, a palavra de Deus hoje nos chama então a esse discernimento espiritual, a aprender esse discernimento espiritual. Quando eu pratico o mal, que às vezes eu não quero, e muitas vezes eu não quero, Deus, Ele causa luto dentro de mim, Ele causa essa tristeza interior para o arrependimento, para a conversão. Quando eu faço o bem, eu pratico o bem, quando eu estou na graça de Deus, Deus me causa alegria, Deus vai produzir dentro de mim uma alegria enorme, uma liberdade interior. Como eu disse, nós não podemos estar fora da ação de Deus em nós, nós não podemos rir no meio de um pecado mortal, e não podemos chorar quando é momento de alegria, nós temos que viver o tempo que Deus nos dá, Deus quer me encontrar no agora da minha vida, isso não é nenhuma apologia àquele programa de televisão que vocês conhecem muito bem, mas qual é a música? Qual é a música de Deus para você hoje? É dança ou é luto? O que Deus está fazendo com você hoje? Porque até a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, não é o que nós fazemos para Deus, as orações e tudo mais, mas é o que Deus está fazendo em nós através disso, então o que Deus está fazendo em você? Onde Ele está te levando hoje? Para o arrependimento dos teus pecados? Para chorar as tuas infidelidades, as tuas faltas? Ou para devolver alegria para o seu coração, te tirar essa acidez, esse negativismo, esse pessimismo sobre o mundo, a igreja, as pessoas, te trazendo para perto dEle, para te ensinar a viver nas alegrias e na liberdade dos filhos de Deus. Abaixe por um instante a sua cabeça e peça ao Senhor que na força do seu espírito, você sintonize hoje o seu coração com o coração dEle, você consiga localizar-se em Deus hoje, o que Ele está fazendo em mim, para onde Deus está me encaminhando, o que que Deus está querendo falar comigo, em que dimensão do meu interior Deus está querendo trabalhar, mexer dentro de mim, peça que o Espírito Santo sintonize você agora com o querer de Deus, Deus está propondo a você coisas, Deus está te propondo conversão, Deus está te propondo alegria, Deus está te propondo realidades muito particulares, entre, entre no movimento de Deus, entre na ação de Deus, mergulhe ao teu coração naquilo que Ele está fazendo em você, peça isso agora onde você está aqui ou na sua casa, que o Espírito Santo dê a você esta sensibilidade, que o Espírito Santo dê a você, esse discernimento para escutar a voz de Deus, para ouvir o que Ele quer te falar, até mesmo com a situação que você está vivendo, com este fato que você está vivendo, talvez doloroso, mas peça que Deus fale com você através dEle, no meio desta alegria também que você está colhendo, peça que Deus fale ao teu coração, que não passe de qualquer forma, e não se torne um entusiasmo vazio, uma euforia, mas que seja também celebrado esse momento de alegria, nós queremos estar em Ti Senhor, porque hoje o Senhor caminha no meio de nós, o Senhor nos propõe pela Sua Palavra, uma realidade muito concreta, nós queremos entrar nesta realidade, nós queremos experimentá-la, nós queremos vivê-la em profundidade, movidos pela graça do Teu Espírito Santo, obrigado Senhor, pela Tua Palavra que desperta nossos ouvidos, o nosso coração, para acolher a Tua Santa Vontade, obrigado porque daqui a pouco o Senhor vai nos alimentar, com o Teu corpo e com o Teu sangue, entregues a nós sobre este altar, para que nós também vivamos a vontade de Deus, muito obrigado Senhor, bendito sejas, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Tchau, 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 tchau,